Foi inaugurado oficialmente no dia 13 de abril o novo espaço do setor de artes, comunicação e design, o SACOD, localizado no campus de UVV da UFPR. O prédio, que antes abrigava a imprensa da universidade, foi reformado para que diversas atividades do setor pudessem ter um espaço fixo e em acordo com suas demandas. De um grande espaço que abrigava a imprensa, foi transformado em um espaço agradável para o setor que precisava justamente fazer essa integração da arte, da música, do design e da comunicação. O espaço possui 700 metros quadrados e se antes ele era apenas um galpão aberto, somente será possível relembrar por meio de fotos, já que o espaço está completamente diferente depois da reforma. A principal mudança é mudar de barracão, que na realidade era isso, ele era um barracão grande, aberto com uma quantidade grande de máquinas que tinha instalado nesse local, para ter as divisões que estão colocadas ali, a instalação elétrica que foi feita, o reforço dos banheiros, a mudança de acessibilidade, a confecção desse teatro, desse espaço que é um auditório. Estiveram presentes na cerimônia a vice-reitora Graciela Bolzão de Muniz, a diretora do SACOD, Regiane Regina Ribeiro, e a vice-diretora do SACOD, Stephanie Batista, que discursaram sobre a importância de um espaço como esse para a universidade. É o primeiro dos nossos espaços em que a gente consegue integrar os três departamentos, o departamento de arte, o departamento de design e o departamento de comunicação, no mesmo espaço. E isso faz com que as trocas, com que o processo de aprendizagem, de conhecimento, de criatividade, ele se potencialize, porque as pessoas se encontram, porque o lugar é um lugar de trocas, de compartilhamentos. Então, isso para o setor é extremamente importante, mas para a universidade também, porque a gente consegue levar também para os outros espaços da universidade tudo que os campos de conhecimento das artes, da comunicação e do design têm de potencial. O novo prédio está sendo utilizado para diversas atividades, como a agência escola, o Lamusa, laboratório de música antiga, um laboratório de cerâmica, auditório e também espaço para aulas teóricas. Tudo isso dividindo o espaço com a administração do setor. A diretora do SACODI destaca que não é apenas um prédio, e sim um espaço de convivência e troca de experiências. Os espaços são importantes, mas eles só existem com pessoas que fazem ele existir de verdade. Então, para a gente é muito importante essa circulação. Então, no nosso caso, o espaço é maravilhoso, é acolhedor, é integrador, mas ele existe com a nossa comunidade e com aquilo que nós aqui do SACODI fazemos melhor, que é fazer comunicação, fazer arte e fazer design.